E aí pessoal, beleza? Meu nome é Macleto Zato e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo sobre um Shilub, um lubrificante spray específico para corrente de moto que eu ouvi falar muito bem e já tive boas referências. Eu comprei ele numa loja de peça física aqui do Rio, eu paguei caro, paguei R$ 65,00. Eu achei bem caro, vou até mostrar o preço dele aqui para vocês verem. Eu paguei R$ 65,00, achei bem caro aqui no Rio. Eu poderia ter visto no Mercado Livre, mas como eu não conheço o produto e o Mercado Livre tem um frete, então fica complicado até gastar a mesma coisa e ter o que esperar. E o lubrificante que eu comprei foi esse, foi o Repsol Moto Shine Dryer. Existe o Repsol Moto Shine Normal, e esse Shine Dryer, a diferença é que ele tem mais PT-FE. Esse PT-FE, ele dá a coloração branca, porque ele é uma substância de teflon, que tem no Repsol Moto Shine Normal, também tem esse teflon. Só que aqui é mais carregado no teflon. Então ele dá uma aparência de branca, a corrente vai ficar de branca e saga. E por ele ter mais teflon, vai dar uma maior resistência à chuva. E maior resistência também à grudagem, podemos dizer, grudagem de grudar a poeira. Ele vai ser mais resistente a isso. E é um lubrificante que, segundo informações que eu tive, ele é muito semelhante, praticamente igual, até em questão de desempenho, ao Moto C4. O Moto C4 na loja estava R$ 99,00. Você vê a diferença não é nem tão grande, daí R$ 24,00 de diferença de um para o outro. Mas no Mercado Livre, sem Repsol, eu acredito que eu consigo encontrar mais barato. Como eu comprei para experimentar, eu comprei na loja mesmo, por esse preço que eu achei caro. Mas eu gostando, tendo um bom feedback dele, aí sim eu compro no Mercado Livre. Eu compro em maior quantidade, que eu vou ter desconto do freste, tal, não sei o que. Que aí eu vou ficar com bastante lubrificante, bastante Shine Lube, próprio, de excelente qualidade. Para a corrente da moto, durante muito tempo. E esse Repsol Moto Shine Dry, ele é muito bem adesivo. Ele lubrifica muito bem. E ele fica com a coloração branca na corrente, porque aqui até diz, balanço white, nas especificações dele. E além disso, ele não respinga, desde que você não aplique em excesso. Você aplicando normalmente, dando só uma passagem, indo devagarinho. Aí vai devagarinho, aí roda um pouquinho a moto, tá um pneu, vai fazendo isso devagarinho. Pelo lado de dentro da corrente, fazendo a aplicação só um spray de leve, né? Ele não vai respingar no pneu da sua moto, em nenhum lugar nenhum. Na placa, na roda. Então isso é muito importante, porque primeiro, não vai melecar toda a outra moto ali, toda a roda ali. Se balança, cavalete, pé de garuco, topé, dependendo da forma que você pisa, né? Não vai melecar nada. Dá maior segurança, porque não corre risco dessa meleca que cai na roda escorrer para o pneu. E aí, tem um problema na hora de fazer uma curva, que vai ter a graxa junto com o pneu. Vocês sabem que não é uma combinação boa. Provavelmente, né? Já que é uma embalagem de 400ml, 266g. Provavelmente não. Certamente, ele vai ter uma boa durabilidade. Então, se você comparar com outros lubrificantes, como o da Bobil, que vem, se não me engano, 200 e poucos ml apenas, né? É mais barato, mas você, para ter o mesmo poder de lubrificação que esse daqui, provavelmente você tem que aplicar mais. E meleca a roda toda, então você acaba tendo que até que gastar mais dinheiro, com produtos de limpeza específico para desengraxar a roda ali, limpar muito bem a roda e o pneu. Sem contar na questão de segurança. Então, eu acredito que vale a pena, sim. Mas, em breve, aí, como eu fiz com a graxa da Axton, eu vou voltar para dar um feedback final para vocês. Eu já apliquei na moto, mas eu não filmei a aplicação, que eu quero apenas aplicar a graxa. Eu acredito que a aplicação é bem tranquila. Mas, se for o caso, aí, se vocês quiserem, quando for fazer o vídeo de avaliação, vocês escrevam aí embaixo, dizendo assim, mas, Cleio, eu quero que você mostre aí como é que você aplicou ali e tal. Eu vou dar uma passadinha apenas ali, rapidinho, no vídeo de feedback dela, após um tempo de uso, explicando, mostrando como é que eu fiz a aplicação para vocês verem. Mas o feedback inicial, inicial, nas primeiras impressões dela após a aplicação na moto, é que ela realmente deixa a corrente com aparência esbranquiçada. Isso facilita bastante na hora da aplicação, porque na minha corrente, por exemplo, ela não tem emenda, uma corrente de corrente entrou única, não tem emenda, para você instalar, você tem que tirar a balança, por exemplo, para fazer a instalação de forma correta. Eu nunca sei aonde termina ali, às vezes, acaba passando duas vezes a graxa da corrente, porque eu não sei aonde que eu comecei, porque as outras graxas transparentes, você não vê, né? Se aplicou, já some, né? Aí você não sabe aonde que está precisando aplicar a graxa, aonde que você tem que parar. Com ela, tem esse tom meio esbranquiçado, você consegue ver ali aonde que você já deu o giro na corrente completo, né? E isso facilita bastante a aplicação. E ela deu a impressão que realmente ela aplicou, ela grudou bem na corrente, e que vai lubrificar bem. Comparando com as outras graxas que eu usei, as primeiras impressões dela, dessa graxa, é bem positiva. Valeu, pessoal? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de recomendação dessa graxa aqui. As primeiras impressões foram muito boas na aplicação, facilidade na aplicação. Tanto na questão de, com esse bico aqui, ele é bem interessante aqui pra você fazer a aplicação, é bem prático. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Esse bico aqui, ele você substitui o bico, ele já vem completo. Eu apliquei aqui direto, né? Aqui com... Eu apliquei aqui direto com o negócio, mas ele vem com esse bico aqui, que você substitui aquele ali, e já vem com o canudinho preso, ó. Que eu não quero tirar aquele embalagem, esse negócio de plástico. Deixa eu tirar pra vocês verem, ó. Você substitui a válvula que já... Não é aquele canudinho que tem que pegar, enfiar, e que na hora de usar, você acaba saindo, escapulindo, acaba perdendo. É um bico, né, que tem já uma válvulazinha embutida, e esse daqui já tá embutido também dentro dessa válvula. Ele é muito legal de aplicação. Eu apliquei pra fazer o comparativo justo, aí por isso que ele não queria tirar, viu? Ah, tá, sim. Pronto. Eu apliquei usando esse próprio bico aqui, pra comparar, né, porque as outras gráficas que eu apliquei, eu apliquei dessa forma, então procurei aplicar da mesma forma, né, pra fazer a comparação justa com as outras. Mas, como falei pra vocês, foi bem positivo aí as primeiras impressões. Valeu, pessoal! Bom, é isso aí que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha o link desse vídeo aí, todo mundo que você conhece que tem a moto, que usa corrente, porque, cara, esse lubrificante aqui me surpreendeu bastante as primeiras impressões, e acredito que o resultado após alguns muitos quilômetros vai ser satisfatório que vocês vão ter em breve aí no canal. Valeu! Não se esqueça do like aí, que ajuda a fortalecer e dar referência do vídeo. É isso aí, pessoal! Obrigado por assistir o vídeo! Até o próximo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza